Oi, meus queridos, a par do senhor, tudo bom com vocês? Tá difícil de fazer vídeo lá embaixo, tá muito difícil, hoje a televisão da minha mãe deu problema, toda hora ela me chamando pra consertar, toda hora, toda hora, eu levantei dali umas três, quatro vezes, eu levantei dali umas três, quatro vezes, né, palavrão, eu fiz um vídeo falando, que eu vou falar aqui agora de novo, fiz um vídeo, quando eu tava terminando o vídeo, passaram na frente de casa e xingaram palavrão, assim, nada a ver, pessoas na rua passando, né, só que como foi muito pertinho, aí eu fico naquela coisa, será que saiu no vídeo? Será que palavrão saiu no vídeo? Aí eu apaguei o vídeo, né, mas eu falei assim, bom, cheguei agora, gente, cheguei agora, exatamente, cheguei agora do trabalho, né, pra poder falar melhor sobre aquela palavra que eu falei lá embaixo, que eu não pude me explicar direito, por quê? Minha mãe tava toda hora me chamando, né, e tava difícil, lá embaixo tá difícil de fazer vídeo, então, se eu, às vezes, não fazer vídeo à tarde, eles esperam chegar à noite, ou no outro dia de manhã, que à tarde eu tô trabalhando, gente, não era nem pra eu estar fazendo vídeo, é pra eu ficar na disposição dos meus patrões, né, não era nem pra eu estar fazendo vídeo, na verdade, né, então a tarde agora tá difícil, então eu vou fazer ou de manhã, ou à noite, que é o horário que eu tô em casa, e é melhor pra mim, tá bom? Então, a tarde, se eu não fizer, não se espante, porque eu estou ocupada trabalhando, é o meu ambiente de trabalho, é o meu momento de trabalho, então fica difícil, tá bom? Então, a palavra que eu trouxe hoje à tarde, que eu não pude falar direito, é essa de Salmos, é Salmos, né, Salmos 37, é, que diz, que diz que eu não tô enxergando, né, tá óculos, tô enxergando, gente, ó, vamos ler, né, agora sim, confia no Senhor e faz o bem, confia no Senhor e continua dando o seu melhor, continua fazendo o bem, exalando o seu melhor perfume, não seja guiado por vista, por aquilo que você tá vendo, por aquilo que você tá ouvindo, às vezes o cenário tá todo o contrário daquilo, das suas expectativas, mas seja guiado pelo espírito, não pelo que você tá vendo, o que você tá vendo? Uma irmã de óculos, toda estranha, com um batom que não era nem pra ela estar usando, aos seus olhos, né, uma blusinha, cheguei agora do trabalho, uma roupa, cheguei agora do trabalho, acabei de entrar, já liguei tudo aqui, então não seja guiado pelo aquilo que os teus olhos vê, mas não seja guiado por vista, mas seja guiado pelo Senhor, confia nele, habitarás na terra e verdadeiramente sereis alimentado, verdadeiramente sereis alimentado, não importa de onde vai o alimento, se da igreja, se de um vizinho, se alguém da sua família, se uma doida de óculos, agora falando com você no Youtube, porque Deus, as coisas loucas deste mundo, as desprezíveis, as que não são, para confundir mesmo, para que ninguém se glorie, habitarás na terra, se você confiar no Senhor, e verdadeiramente sereis alimentado, se você confiar no Senhor, não em mim, porque eu sou falho, não naquilo que você vê, mas em Deus, confia nele, que ele não vai te deixar faltar, o alimento, verdadeiramente sereis alimentado, pode ser que venha da internet, pode ser que venha de alguém da tua família, pode ser que venha do seu patrão, pode ser que venha na rua, não sei de onde, mas verdadeiramente sereis alimentado, deleita-te também no Senhor, e ele te concederá o que deseja o seu coração, deleitar, o que é deleitar? É sentir grande prazer, sentir grande prazer em orar, sentir grande prazer em trazer a palavra, sentir grande prazer em ir para a igreja, sentir grande prazer em orar, sentir grande prazer em cantar louvores e agradecer a ele, mesmo quando ele não está presente, no silêncio do Senhor, ele nos atrai, você só ama ele só quando ele está presente? Você adora ele só quando ele faz? E quando ele diz não? E quando ele se ausenta? O seu amor por ele acaba? É um amor de chuva de verão? Se o sol está presente, eu te amo, se o sol se esconde e vem a chuva, você já não ama a Deus, não. É um amor permanente, ele está no presente ou não, ele fazendo ou não, você continua amando. Entendeu? Então deleitar, sentir grande prazer se o Senhor fizer, e se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Sentir grande prazer em ir para a igreja, sentir grande prazer em orar, sentir grande prazer em jejuar, sentir grande prazer em adorar, sentir grande prazer nele. Fazer decoração de amor, dizer que ama a ele, sentir grande prazer. Dizer, Jesus, eu te amo, sentir eu não sei viver, tu és meu tudo, é o ar que eu respiro. Sentir grande prazer no Senhor. Deleita-te no Senhor, é sentir grande prazer. Aí ele vai conceder o desejo do seu coração. Você vai pedir tijolo, ele vai dar. Você vai pedir cimento, ele vai dar. Você vai pedir um celular que foi perdido, ele vai achar e vai mandar te entregar. Entrega pra ela rápido. Nem espera muito não, é rápido. É assim que o homem falou, rápido. Um relógio que perdeu, vai achar. Quebrou o dente, não tem dinheiro. Agora vai consertar. Mesmo sem dinheiro, você vai consertar. Óculos, pediu um, Deus dá dois, dá três. Sentir grande prazer quando você se deleitar nele, dizer, Jesus, eu te amo, todos os dias. Faz declaração de amor. Tendo ou não tendo. Tá com dinheiro, tá sem dinheiro. Tá casado, tá solteiro. Tá sofrendo, tá feliz. Jesus, eu te amo. Tu és meu tudo. Tu és o ar que eu respiro. Se deleitar, é isso. Se de grande prazer, é isso. Você se declarar pra ele. Rasgigar teu coração pra ele. Tando com dinheiro, tando sem dinheiro. Tando casado, tando solteiro. Tando alegre, tando sofrendo, tando chorando. Dizer pra ele, eu te amo. Sem ti, eu não sei viver. Tu és meu tudo. O Senhor é o ar que eu respiro. Eu te amo. Isso é sentir grande prazer nele. Agora sim, estarão abertos os ouvidos dele. Atentos pra ouvir a sua oração. Independente das suas falhas. Eu falho. Eu erro. Eu peco. Mas eu sou do meu amado. E meu amado é meu. E a gente não abre mão disso. É um elo eterno. Eu estou falando de Jesus. Agora sim, pode pedir. Pode pedir. Deleita-te no Senhor. E ele realizará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E ele tudo fará. É tudo. É tudo. Tudo. Ele fará na sua vida. Até coisas que você nem pediu. Tudo. Tudo. Ele fará na sua vida. Mas você precisa entregar. Entrega. Essa causa nas mãos do Senhor. Entrega. Os seus caminhos. Entrega. Seu tudo. A sua vida. O remo dessa situação. O controle dessa situação. Entrega. Os teus caminhos. Os teus projetos. Os teus planos. Todos na mão do Senhor. Tudo. Entrega. Entrega. Nas mãos do Senhor. E ele realizará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E ele tudo fará. E o mais ele fará. Segundo o querer dele. Porque a vontade de Deus é boa. Perfeita e agradável. Você não precisa se preocupar. Você não precisa se preocupar. Porque o que ele vai fazer é bom. O que ele vai fazer você vai agradecer. Você vai agradecer. Sinta grande prazer nele. Se deleite nele. Diga pra ele que você ama ele. Faça dele a sua prioridade. O primeiro. Ele quer ser o primeiro. Quando ele for o primeiro. Eu não vou mais ficar esperando toda a vida algo que não vai acontecer. Ele vai fazer. Ele vai realizar. Os seus planos. Os projetos do seu coração. Quando eu fazer de Deus o meu primeiro. A minha primícia. Ele vai realizar. O teu sonho. Quando eu fizer dele a minha primícia. Priorizar. O primeiro. Meu tudo. Nada ele será impossível. Entende? No caminho do homem bom. O Senhor se deleita. O Senhor conhece o caminho do homem bom. E nele se deleita. Olha que lindo. Aqui primeiro está mandando você se deleitar no Senhor. No começo. Deleita-te no Senhor. Que ele realizará o desejo do seu coração. E aqui está dizendo. Que o caminho do homem bom. O Senhor se deleita nele. Ele conhece. E ele se deleita nele. Você se deleitar em Deus. Você sentir grande prazer. Na igreja. É fácil. É coisa boa. Você sentir grande prazer na oração. Por quê? Porque é coisa boa. Você sentir grande prazer em jejuar. Por que você vai sentir grande prazer? Porque é bom. É coisa boa. Você se deleitar na palavra. É bom. É coisa boa. Você se deleitar no Senhor. É bom. Porque ele é bom. Ele ouve um pobre pecador. Imundo. Pequeno. Responde na hora. Como não se deleitar nesse Deus. Mas mais lindo ainda. É quando ele se deleita em nós. Mais bonito. É quando o Senhor se deleita em você. O Senhor conhece o seu caminho. O caminho do homem bom. O Senhor conhece o seu caminho. Você que ora pro vizinho casar. Você que ora pra vizinha casar. Você que ora pra Deus abençoar quem te faz mal. Quem te persegue. Você que faz o bem. Dá amor. A quem te faz mal. Deus conhece o seu caminho. Ele te conhece. Por isso que ele se deleita em você. Por isso que ele responde as suas orações. Porque ele se deleita no caminho do homem bom. Ele conhece o caminho do homem bom. E no seu caminho ele se deleita. A resposta está aí. Pedir, pedir, dar-se-vos-á. Buscar e encontrarei. Bater e abrir, dar-se-vos-á. Porque o Senhor tem se deleitado no seu caminho. O Senhor vai se deleitar no seu caminho. Eu profetizo. Que o Senhor vai se deleitar no seu caminho. E nada lhe será impossível. Nada lhe será impossível. Nada. Vou falar de novo. Nada lhe será impossível. Deleita-te no Senhor. Mas mais bonito ainda. Vai ser quando Deus se deleitar em você. Nada lhe será impossível. Então sinta grande prazer. Sinta grande prazer nele. Amanheça o seu dia. Dizendo pra ele. Como ele é lindo. Como ele é grande. Como ele é maravilhoso. Como ele é tudo de bom. E como você o ama. Rasga o seu coração com sinceridade. Faça essa oração. Em vez de pedir. Já pedi muito. Já pedi muito. Já recebi muito. Agora é hora de eu me declarar. Dizer pra ele o quanto eu amo. Dizer que ele é meu tudo. Que ele é o ar que eu respiro. E sem ele eu não sei viver. Isso é se deleitar. Isso é sentir grande prazer nele. E ele agora vai sentir grande prazer em você também. E ele também. Vai sentir grande prazer em você. Ele vai realizar o desejo do seu coração. Nada lhe será impossível. O que você quer? Panela? Fogão? Colchão? Colchão? Pedra? Tijolo? Cimento? Hum? Emprego? Hum? Pede? Que o Senhor agora tem se deleitado em ti. Salvação principal primeiro. A primícia. Que você tem que pedir a ele. A salvação da sua alma. E nada vos será impossível. E todas as outras coisas serão acrescentadas naturalmente na sua vida. Naturalmente. Naturalmente. O Senhor vai acrescentar tudo na sua vida. Deleita-te nele. Deleita-se nele. E ele vai realizar o desejo do seu coração. Amém? Descansa a sua alma. Se deleita nele. Declare todo o seu amor pra ele. Raja o teu coração pra ele. Viva nele, com ele, todos os dias. Faça tudo por ele. Que ele seja a sua primícia. E ele vai realizar o desejo do seu coração. Amém? Deus vai liberar o teu coração. Deus te abençoe até mais tarde. Deus te abençoe.